Oi, gente! Sem ter que falar, eu tô aqui sozinha e o Marcos saiu, né? Ele foi dar uma ajuda pro tio dele que o carro estragou. Então, tá ali deitadinho no sofá porque ele tá com febre. Aí a minha cabeça tá assim, amigo, sabe? Hoje é o quarto dia de atraso menstrual. E tem tanta gente, né? Igual eu contei pro pessoal no Instagram lá que a menstruação tava atrasada e muita gente falando, ai, Marta, faz logo. E sabe quando você não sente vontade de fazer o teste, sabe? Eu não sei, não consigo sentir vontade. Eu sempre, nunca a minha menstruação atrasou. Mas quando eu tinha sintoma, eu corria pra fazer teste e tal. Mas a gente tomou, assim, meio que uma decisão na nossa vida de não querer engravidar agora. E aí, justo agora, acontece da minha menstruação atrasada. Minha menstruação atrasou nunca atrasou na vida. O único atraso foi quando eu engravidei do Téo. E aí, eu falei assim, cara, eu não vou fazer, não vou criar expectativas, vou deixar acontecer. Vou deixar atrasar uns 15 dias eu faço, eu me preocupo com isso. Mas eu tava aqui sozinha agora e, sei lá, eu tô meio nervosa porque... Não sei, não sei se é porque o Téo tá passando mal, sabe? E... Sei lá, também tá me dando umas pão, umas fisgadas, assim, embaixo do útero. Enfim, pode ser que seja coisa na minha cabeça, pode ser que a minha menstruação ainda vai descer. Não sei, mas eu tô pensando seriamente em fazer o teste agora. Até porque ontem o Marcos comprou, tá aqui, ó. Tá debaixo aqui do rack da sala. E eu tô aqui olhando pra ele, ele olhando pra mim. Pro teste, eu olho pro teste, o teste olha pra mim. Eu falo, caraca, será que eu faço agora, sozinho e tal? Até porque eu também não queria fazer com o Marcos aqui. Que eu também não quero criar expectativas pra ele. Porque ele quer muito ter outro filho agora, né? Que não quer só eu. Ai, sei lá, gente. Uma cabeça tão confusa, tão confusa. Mas eu acho que eu vou fazer agora. Sei lá, nem sei porque eu tô gravando esse vídeo. Acho que é uma forma de desabafar também. Enfim, acho que eu vou aproveitar que eu tô sozinha. E já tirar isso da cabeça. Só que... Eu não sei se, tipo, se der negativo e a minha menstruação não vinha. Eu vou continuar com isso na cabeça. Não sei como vai ser. Mas enfim, acho que eu vou aproveitar esse momentinho que ele tá ali dormindo. E vou lá pro banheiro fazer. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele nem foi pra escolinha hoje, porque ele tá com febre. E o teste tá aqui embaixo. Tá aqui desde ontem. Aí eu olho pra ele, ele olha pra mim. O Marcos tá enchendo o saco pra eu fazer. Aí eu acho que eu vou fazer, mas eu não vou contar pra ele não. Então, sei lá. Talvez se... Eu ainda tenho esperanças que a minha menstruação desça, sabe? Mas se por um acaso, sei lá, acontecido, eu realmente estiver grávida, eu não queria. Eu queria aproveitar, assim, a oportunidade pra fazer uma surpresa pra ele, porque é uma coisa que ele quer muito. E... Mas... Sei lá, não sei o que que eu sou, né, gente. A cabeça tá doendo pra caramba. Ai, eu vou fazer, seja lá o que Deus quiser. Ai, eu tô muito nervosa, gente. Sério, eu não tava acreditando, assim, na minha cabeça. Eu não tô grávida. Toda menstruação vai descer, foi uma atrada. Mas ao mesmo tempo eu começo a pensar as coisas, sabe? Eu tô muito confusa. Acho que eu vou fazer. Eu nunca usei esse dessa marca. Eu acho que até o Marcos tá achando que eu tô, sabe? Que ele que comprou esse aqui. Ai, comprei logo um bom. Ó, meu Deus, é engraçado. Nossa, eu vou usar isso, gente. Isso aqui eu acho que não tem copinho, né? Nossa, é isso. Tô acostumando a usar aqueles... Aqueles mais baratinhos, fininhos. Gente, não tô nem entendendo aqui. Acho que tem que dar uma cruzinha. Não grávida é isso. Acho que tem que dar uma cruzinha, então. Cara, não veio copinho do negócio, gente. Gente, parece que já fez teste, né? Mas é que eu nunca usei esse aqui, ó. Mas ele não veio copinho. Você tá mandando deixar no copinho? Gente, peraí, acho que vou ter que pegar um copinho de alguma coisa aqui em casa. Eu peguei aqui um vidrinho que eu possa descartar e depois jogar fora. Vou fazer aqui, gente. O Theo acordou, vocês acreditam? Acho que eu sou um sinal pra eu não fazer, gente. Oi, meu filho. Vem dar uma nozinha pra ele. Eu vou voltar. Eu fiz o xixi. Deixei lá. E aí eu vou voltar. Pra acabar de fazer. Só acabar ele de dormir de novo, porque ele tá dodóizinho. Ai, gente, minha cabeça tá amil. Amil. Ai, gente. Seja o que Deus quiser. O Theo tá acordado lá no sofá. Eu vou fazer assim mesmo, porque eu já tô nervosa, já abri. E ai, uma hora eu ia ter que fazer, né? Acho que é isso, né? Esse aqui tem que deixar cinco minutos. E aí E aí Eu vou ele tatuando. Eu vou ele tatuando. Então, aqui tá dando... Pelo que tá aqui, eu acho que tá dando negativo. Tô até mais aliviada. Mas enfim, tá pedindo pra deixar 5 minutos. Eu vou deixar. Prover das dúvidas. Ai, gente. Sério, agora eu vou ficar com essa nóia na cabeça, porque a minha menstruação não vem. Mas eu acho que eu tô tão aliviada de ter dado negativo, eu acho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Tem que ter dado um maisinho, né? Aqui. E deu assim. Só deu um traço. Não deu a cruz. Mas tá pedindo pra deixar por 5 minutos. Então eu vou deixar, depois eu volto. Tá, gente. 5 minutos se passaram. E ainda está desse jeito. Então... Ai, que alívio. Graças a Deus. Não foi dessa vez. É... É, gente. Eu confesso que agora eu tô até mais aliviada. Menos nervosa. Cabeça ainda tá doendo. Mas... Sei lá, né? Na verdade, eu tô... Assim, agora que eu vou ficar mais tensa ainda, né? Porque, tipo, cadê minha menstruação? Tá 5 dias. 4 dias, quer dizer. Sem vir. E aí eu vou ficar com essa nóia antes desse teste. Se deu errado, eu vou ter que fazer outro teste mais pra frente. Mas, enfim. Pra mim já é um alívio de saber que eu não estou grávida. Ou eu acho que eu não estou, né? Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu acabei de ter uma ideia. Eu vou me aproveitar dessa situação e vou bem trollar o Marcos. Sabe por quê? Esse teste aqui a gente não conhece direito. Eu nunca tinha feito desse clê-rui aí. E como tem dois tracinhos, tá vendo? Um numa caixinha e outro na outra. Vou falar pra ele que isso é gravidez. Acho que eu vou preparar uma caixa de presente pra ele com um sapatinho e tal. Como se eu estivesse grávida. Falar no Marcos com esse teste. Toma o seu presente. E vou trollar ele, né? Porque ele quer muito outro filho agora. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, agora. Não sei se ele já tá chegando. Oi, meu filho. E também eu tenho que dar atenção pro Teo agora. Tá bom, gente? Então é isso. Vem, meu amor. Vocês pediram pra eu compartilhar com vocês. Pediram pra eu fazer logo esse teste. Eu fiz. E tá aí, né? Agora vamos aguardar os próximos capítulos. Sim, meu amor. Você não bateu, irmãozinho. Você quer um irmãozinho? Você quer um irmãozinho? Sol? Vamos lá. Tô desenhando o sol pra ele, gente. E é isso, gente. Não sei o que vai ser da minha vida agora. Vou ficar com essa nóia ainda. Porque a minha menstruação não desceu. Mas eu conto pra vocês ainda. Vocês me acompanham lá no Instagram. Tá bom?